Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que dos filhos sempre vê-lo muito bem E de Ti eu cuido também Não abandone meu amparo Eu sou um Deus que te guardou Eu te amo lá na cruz Já provei o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Pelos terrores abatidos E pela seta ferido Eu tô meigo Com carinho Já provei o meu amor E pra sempre E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo Não te deixo Seja onde Seja onde Seja onde Ao teu lado Para te guiar Se entrares Se pisares na batalha Se pisares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Se pisares nos espinhos Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Gia Gia